ele manchou a sopézinha! a mel era a minha parceira de entrar comigo no banheiro pra fingir que a gente tava se maquiando mas quando eu fui pro sítio lá de Benapos era assim mesmo, a gente era no meio do mato e tinha que limpar umas folhetinhas lá já socorreu? ou foi socorrida de porra e abraçando a privada no banheiro? muito! casamento, gente! todo mundo honroso pro outro eu quero muito ser mãe, sabe? gente, eu tô muito feliz porque eu admiro demais essa super mulher porque ela é uma artista completa ela é cantora, ela é atriz é uma incrível apresentadora eu acompanho ela nas redes sociais também porque, além de tudo, tá à frente do tempo sempre Sofia Abraão, tô muito feliz! Sofia! tudo bom? como é que você tá? eu tô muito feliz olha, eu assisto você no seu banheiro e a galera no banheiro dela e aí eu fico assim ah, eu preciso ir um dia e eu fico muito feliz que esse dia chegou sou muito feliz de estar aqui não, Sofia! e o seu nome foi pedido desde o início a gente falou internamente do seu nome e o seu nome foi pedido também pelas pessoas nos comentários e nós temos muitos fãs fãs que te acompanham desde o início da sua carreira e isso é muito legal e estão te acompanhando na quarentena e eu acho que é por isso que você não deixou de trabalhar na quarentena você não consegue eu vejo você e o Sérgio vocês vão criando aí o tempo inteiro música, cantando, lançando clipe fazendo podcast como que tá sendo isso tudo? então, a gente já era bem verdadeiro, sabe? apesar de viagem e tal a nossa vida social não era tão agitada assim e a gente tava conversando, né, só um pouquinho antes que no começo parecia que tava uma explosão de criatividade todo mundo gerando milhões de coisas e lives e aulas eu admito que comecei a ficar bem ansiosa no começo tipo, será que eu tenho que produzir mais? mas eu senti a galera tirando um pouco o pé do acelerador e isso é bom porque a gente tá vendo tanta coisa eu falo assim se a gente... a pressão lá fora tá bizarra né, tudo que tá acontecendo se a gente ficar com essa pressão aqui dentro a gente explode literalmente né, porque a gente tem que tentar de alguma forma respirar e se acalmar porque senão se virar que nem o ambiente que tá lá fora a gente não vai conseguir então eu dei uma acalmada mas eu já tinha, por exemplo o meu podcast já existia os conteúdos que eu gerava no Insta eu comecei a cozinhar também e foi um pouquinho antes da quarentena e também que eu só tô dando continuidade as coisas que já iam acontecer mesmo, sabe? Gente, eu amo ver vocês dois cantando juntos Música Separou que muitos casais se aproximaram ainda mais na quarentena e muitos se abandonaram e eu vi o Sérgio falando em um vídeo que eu assisti seu que foi só o que é na vida de vocês, né? e eu gosto muito de vocês dois porque eu vejo que vocês se divertem se apoiam, se unem pra tudo e eu vi o Sérgio falando assim a gente não tá junto antes da quarentena a gente tá grudada há muito tempo a gente tá em isolamento social desde 2014 então pra gente daqui já tem 100 anos, sabe? tá tudo tranquilo então isso daqui que a gente tá vivendo não é novidade pra gente e a gente também tem o privilégio do Sérgio ter o escritório dele eu tenho um cantinho também no escritório então mesmo a gente estando na mesma casa a gente às vezes vem se vendo durante o dia isso é importante também não dá uma respirada do outro também se a gente vier aqui e falar nossa é a coisa mais fácil do mundo não é, cara não é casamento, gente todo mundo rosa pro outro de vez em quando mas você é aquela que deixa acumular você vai guardando ou você já discute a relação logo? eu vou guardando eu tô fazendo terapia online, né? porque eu sempre fiz terapia agora eu tô fazendo pro lado de Santos e que tem ajudado também e a minha terapeuta fala o seguinte cara, você vai acumulando, acumulando aí quando você vai falar você já tá irritado e você explode e a pessoa vai falar gente, ela é louca porque não falou nada e de repente surtou só que pra mim não é de repente pra mim tem toda uma construção que a pessoa não acompanhou a pessoa no caso serve, né? coitado eu não piro mais com ninguém na vida só vão serve Sofia, bora já brincar de já fiz, nunca fiz no banheiro faxina você já tem quem faz mais faxina no banheiro? é você ou Sérgio? olha, o Sérgio é o responsável pela faxina do banheiro na quarentena é a função dele eu tô cozinhando eu arrumo quarto e ele arruma o banheiro eu tenho um pouco de nojo de banheiro e aí eu falei cara, duas coisas que eu tenho muito nojo banheiro e lixo tirar o lixo aí eu falei essas funções são com você tirar o lixo você tira e lavar o banheiro duas vezes por semana ele lava legal o banheiro você lava a calcinha no banheiro? lava a calcinha no banheiro? lava a calcinha no banheiro deixa eu contar tem uma calcinha pendurada vou mostrar só um pedacinho aí o Sérgio lavou o banheiro olha o que ele fez na minha calcinha de água sanitária ele manchou sua calcinha ficou taidai eu cheguei no banheiro eu falei o que que é isso? ai eu peguei a calcinha eu mostrei pra ele ele ah deve ter que estudar a água sanitária e nem se importou agiu como se não tivesse acontecido já fez barraco no banheiro? você é barraqueiro? não eu acho que tem sempre aquela coisa da pessoa ir pro banheiro e você vem correndo atrás peraí, você ta escutando? você vai entrar no banheiro e fingir que nada ta acontecendo? não vem cá, volta pro quarto vamos conversar eu acho que eu já resgatei a pessoa no banheiro entendi você vai voltar nessa conversa já compôs música? já compôs música? já compôs música no banheiro? já mas não uma coisa assim de ta aqui e vir uma inspiração mas por exemplo se eu começo a compor ai eu to no meio da composição ai venho pro banheiro ai eu fico pensando naquilo e as vezes sai alguma coisa eu enrolo na privada mas acho que é um momento de paz né já namorou muito no banheiro? na quarentena ou não? ah já né olha honestamente da uma preguiça no banheiro ter o quarto aqui do lado é tão melhor tem que ter uma cama é melhor né o banheiro é pra fazer uma graça pra dar aquele nossa começamos a namorar ontem mas dai vai pro quarto entendeu? já teve dificuldade pra fazer o número 2? já muita é uma coisa que eu enfrentava assim durante muito tempo na minha vida a constipação mesmo é uma coisa que sempre aconteceu comigo e é muito ruim né a constipação deixa a gente mal-humorada sabia? é inevitável a gente não ficar bem você não sabe o que eu aprendi eu não sabia que a palavra enfesada dividir fezes dividir fezes mas é porque a gente fica mal-humorada a gente fica sem conseguir produzir e quando a gente vai ao banheiro é tão bom você sente tão bem você fala nossa meu corpo está funcionando não isso faz toda a diferença deixa eu te falar uma coisa eu vou te contar o que aconteceu comigo na gravidez eu não era antes mas eu sempre tomei eu sempre tomei metamucil sempre tomei eu comprava fora do Brasil antes nas farmácias de fora lá eu nem sabia isso são muitos anos mas quando eu comia muita porcaria eu pegava e tomava pra poder ir no banheiro na gravidez eu fiquei super parece que ela cheia de gás parece que ela muda eu falo azul mas você fica você não tem noção é horrível aí a minha médica falou volto a tomar metamucil e eu comecei e não parei mais tomou até hoje direto pra mim tipo assim vai plantar demais na conta porque é fibra né é a fibra que as vezes tem que não compra alimento sim total e eu conheci o metamucil eu já tô tomando há um tempo a gente precisa falar que você é a nova embaixadora do time metamucil bem vinda ao time você vai amar essa família é uma delícia você vai ter um tempo muito bom e você já toma metamucil você já é consumidora então você agora é a embaixadora de um produto que você consome que você acredita que já tá bom na sua vida né não eu fiquei mega feliz porque é muito bom é um produto muito muito bom deixa eu até pegar aqui também eu gosto dos dois sabe e tem me ajudado muito eu tomo a minha dose diária tem o original e tem o laranja que é zero açúcar que eu também amo o original eu uso pra misturar tipo no suco dá pra misturar em qualquer líquido isso é muito bom também eu gosto de comprar caixinha também ó ó Sofia porque eu levo assim masquiagem e já põe a dose certa né sim o sachê é ótimo também você costuma tomar que horas? se tudo voltar ao normal o sachê vai estar na bolsa sempre né quando sai quando vai trabalhar é verdade eu toque sal antes das minhas refeições e me ajuda demais é muito importante tomar as refeições porque é fibra que as vezes a gente não tem no alimento que a gente precisa mesmo né total e é uma fibra multi benefícios né e o que eu gosto dela é que ela é 100% natural então você não tá tomando uma coisa que vai agredir o seu corpo porque as vezes a gente vai ficando constipado eu já fiz muito isso a gente vai ficando e a gente passa um dia dois dias e você acaba tomando uma coisa que regula todo o seu corpo porque você tá no desespero de ir pro banheiro sabe e as vezes você toma uma coisa que não é natural que não é legal que é química não a gente fica inchada a pele fica ruim também que é isso total eu ouvi que o intestino é nosso segundo cérebro então ele precisa tá funcionando que o resto tá funcionando e a gente que trabalha com criatividade que a gente precisa tá com a cabeça rápida sabe com os pensamentos que a gente tem mil projetos a gente precisa tá com o nosso segundo cérebro funcionando bem é a pura verdade gente a gente não precisa mais ideia de como é importante Sofia agora vamos lá você já socorreu ou foi socorrida de corre abraçando a privada assim no banheiro? muito cara eu não sei como o Sérgio aguentou o começo do nosso namoro eu mudei muito porque o Sérgio não é o cara de beber muito e ele até bebe mas ele não fica bêbado e eu fico e ele ele é tipo o Duda controlado né e aí ele teve muita paciência desde o começo comigo e e já socorri já fui socorrida eu te acho focada e falo mais eu acho que você não espera as propostas de você cria conteúdos isso eu acho demais você tá criando sempre entendeu? isso é muito importante é muito legal da sua parte e eu acho que você pode criar um programa pra você apresentar aí você canta e a toa o programa faz tudo mas você sabe que a nossa vida por mais que a gente tenha feito muita coisa falando de mim agora você é a ganha do Brasil mas é certo a questão da carreira artística né quando eu entendi que eu queria fazer o meu caminho sem depender de uma empresa de uma produtora eu fiquei mais em paz sabe porque no começo da minha carreira ou eu tinha um contrato ou a minha vida não prestava sabe eu tinha essa imagem na minha cabeça e isso mexe com a nossa autoestima né muito muito e aí você fica se perguntando eu acho que o que acontece muito com todos nós que trabalhamos nesse meio é que toda vez que a gente não tá fazendo aula a gente pergunta mas será que eu sou boa mesmo? sim e isso é inquestionável o talento você não pode se comparar isso eu acho que serve pra todos assim né principalmente agora que o mercado tá cada vez mudando mais tá mais difícil total a gente vê como você é um artista versátil dá pra acompanhar as coisas de sua quarentena só te acompanhar nas redes sociais e já vê sabe você apresentando você cantando é muito bom isso obrigada o podcast que a gente completou um rolando agora e a gente falou sobre tudo já durante nossa primeira temporada e a gente ia retomar né fazer essa segunda temporada e aconteceu tudo isso os nossos encontros eram presenciais a gente gravava e a gente falou cara não tem como não fazer e não tem como a gente falar pelo menos agora né nessa fase que a gente tá vivendo tudo isso não tem como eu falar sobre sucesso que é uma vila possível sem falar sobre o que a gente tá vivendo sem contextualizar né então é uma nova roupagem do podcast e agora de tudo tem vídeo também ela vai ter acompanhado o vídeo exatamente entra só o áudio dos filmes agora a gente fez a gravação agora o podcast que a gente tá no IGTV e também nos screen agora assim tinha uma brincadeira que é muito legal que é pra quem você dá o papel higiênico você tem que ter duas pessoas que fizeram ou fazem parte da sua vida e você tem que escolher só uma pra dar o papel higiênico então vai ter gente desde rebeldes até tempos anuais eu quero só ver isso as duas pessoas estão agadas as duas pessoas estão numa piora com a bunda suja você só tem um papel higiênico um rolo você vai dar o rolo pra lua blanco ou pra mel como que fala sobre o nome da mel que eu nunca consigo falar porque eu acho ela tão maravilhosa Prokoviac Mel Proko... Proko... Justin então Mari lua blanco ou a mel Prokoviac a mel toda semana a gente tinha show sexta, sábado e domingo então a gente ia pra camarins no Brasil inteiro e as vezes dá vergonha porque tem um banheiro no camarim e são seis pessoas mas equipe e as vezes eu ficava com vergonha de entrar no banheiro pra fazer número 2 e ficar todo mundo lá fora ou sei lá fazer um cheiro eu ficava meio tímida a mel era a minha parceira de entrar comigo no banheiro pra fingir que a gente tava se maquiando ela ficava virada pra parede porque é desesperador se você copou na mente dos outros você tem um pavor eu não consigo só que daí a mel ficava no cantinho do banheiro pra ter minha cúmplice pras pessoas acharem que a gente tinha entrado no banheiro eu daria pra mel porque a mel me acompanhou muito nesse Brasil por esse Brasil nos banheiros imagina lá um negócio de bruxeira só vamos lá Fernanda Keula ou Vivian Amorim você trabalhou pras duas eu daria pra Vivian o papel higiênico porque a Fernanda veio da fazenda a Fernanda limpa com o banheiro de banheiro a Fernanda é uma das pessoas mais engraçadas que eu já pensei na minha vida sério a Fê é tipo hilária eu acho que a Fernanda iria no mato sem problema nenhum na frente das pessoas e mais desencanada possível e a Vivian eu acho que é mais mais urbana a Vivian precisaria de um banheiro mais confortável e um papel higiênico daria pra Vivian mas quando eu era no sítio era assim mesmo a gente era no meio do mato e limpava umas folhetinhas lá odiava eu tava meio de medo quando era criança eu tinha claro isso mas é ano passado Sophie Charlotte ou Natalia Gil as duas deram uma leção comigo a gente começou junto todo mundo a Sophie a Natalia o Caio Castro Johnny Carol Figueiredo uma galera começou junto ali em Malhação eu daria peço não ah a Natalia vai ser mãe ela tá grávida então ela merece um papel higiênico é uma vez eu tava saindo do carro da Natalia que eram duas portas na época de Malhação eu tava no banco de trás tive que sair pelo banco da frente e tal e a Natalia não sei o que passou na cabeça dela ela fez sabe aquele pula pirata pula pirata pula pirata pula pirata pra brincar só que eu tenho muitas pincas nas costas e aí eu tava saindo do carro bem assim nessa posição elas me aproximam aqui aqui da porta eu fiz assim a minha pinta descolou a minha pinta descolou das costas e aí eu fiquei assim eu falei alguma coisa aconteceu a Natalia coitada foi um inocente pula pirata ela é muito da guerra do tipo Sofia sua pinta está descolada e eu vou colar sua pinta aí já pegou a pinta já colou já fez um curativo com uma frienda e eu falei Sofia precisa trabalhar na redição mude e eu assim desesperada com sangue pingando tudo por causa de Natalia Dill mas mesmo assim eu não guardo não for e eu vou dar eu tô perdendo pra Natalia agora você fez um clipe também do seu aniversário que vai negar não há nada a perder então vem cá pra mim eu lancei o clipe em comemoração a gente fica pensando em qual isso vai fazer né Sara? aí eu falei ai Sara essa é a verdade eu já tinha essa música gravada então não foi uma música que eu gravei agora já tava pronta eu não posso sair pra fazer um clipe então eu falei eu vou juntar coisas como é meu aniversário muito foi demais e imagens vou gravar algumas imagens aqui que o Sérgio fez pra mim e ai eu falei cara é uma maneira de eu mostrar essa música pros meus fãs e de me presentear também porque eu fiquei muito feliz é uma música que eu gosto o clipe ficou fofo então foi ficou demais um presente pra mim de alguma forma mostrando um negócio novo assim pros meus fãs ó Vivi precisa dar um beijo na minha tia olha o que ela tá fazendo ela tá mexendo ela tá escrevendo uma manhetinha aqui ó da mãe oi 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 manda beijos oi oi tia Sofia onde você vai a limpar tia Sofia ai eu quero muito ser mãe e o Sérgio quer muito ser pai também eu acho que não agora é um projeto que eu tenho assim quero não sei se adotar ou ter meu filho da barniga a gente não sabe ainda talvez os dois né porque não mas a gente quer muito ser pai e mãe sem dúvida nenhuma é uma coisa que tá muito já certo na nossa vida sabe obrigada mamê amê 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 cê é demais obrigada mamê cê é demais cê é demais Sofia tô muito feliz manda um beijo pro Sérgio tchau 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 tchau